E aí galera do Solução, aula de Biologia com a prof. Ana Lia para o primeiro ano. A gente vai entrar na aula 4 sobre envoltórios celulares para o primeiro ano e é a parte de especializações da membrana plasmática. Então o que eu tenho que entender, meus amores? Que dependendo da minha célula, eu vou ter que ter algum tipo de especialização na minha membrana. E antes de eu falar das especializações em específico, basicamente as células que a gente vai ver aqui são as células do tecido epitelial. Ai Ana Lia, eu já sei o que são as células do tecido epitelial, é da minha pele. Errado! Se eu tivesse que ir ao meu editor eu ia dar um errado na cara de vocês, na cara da sociedade. A pele é o maior órgão porque é formado de vários tecidos. A parte mais externa é tecido epitelial, mas aí depois tem a derme que é outros tipos de tecido, tecido conjuntivo. Então, tecido epitelial é o que é a parte mais externa da nossa pele. Sabe quando a gente queima no verão e descasca? Aquilo é epiderme, tá? Outro detalhe, a gente acha que tem tecido epitelial só aí na parte de fora. Só que toda a parte de dentro do nosso organismo é revestida com tecido epitelial. Por exemplo, aqui ó, a parte de dentro da minha boca é revestida por tecido epitelial. E se tu for fazer, seguir esse caminho, eu vou desenhar aqui pra ti, com licença que eu vou dar uma pequena tossida. Deu? Passou? Então, o que que acontece? Se tu for ver aqui o tecido epitelial, a parte de fora é a parte interna. Um local rico em tecido epitelial pra gente falar das especializações da membrana. Vou fazer um lindo desenho de você, garocinho, que está aí me olhando, tá? Então, como é que aqui é o tecido? Ó, Rebeca, vamos colocar Rebeca. Eu sempre falo o nome de um aluno, aluno primeiro ano, primeiro ano da manhã. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho uma boquinha, nem foi tão ruim, vocês viram aí meu perfil? Aqui, vamos pensar no nosso sistema digestório. Primeiro a gente tem a boca, todo revestido de tecido epitelial. Aí depois vai para o esôfago, farinha de esôfago. Depois vem o estômago aqui, onde acontece a chegada do suco gástrico pra... Ah, aqui é chegada não, produção do suco gástrico e a quebra de proteínas. Aqui já começa a quebrar carboidratos. Depois existem muitos e muitos e muitos e muitos metros de intestino delgado. Aqui no inicinho ainda recebe uma secreção do pâncreas, secreção do fígado. O pâncreas é bem menor do que isso, mas essa só não importa nesse momento. Aí muitos metros de intestino delgado e para terminar vou desenhar até de uma outra cor. A gente tem o intestino grosso. Me desculpa o meu desenho, mas é só pra tu entender basicamente como que é o tecido epitelial do sistema digestório. Lindo! Eu sei que não, mas a gente se imagina que sim. O que que eu quero te mostrar? Aqui no intestino delgado, que são muitos metros, intestino delgado e grosso num adulto pode chegar a 8 metros de comprimento. Tu abre aqui a minha barriga, senão para de sair. Aqui no intestino delgado, intestino delgado. E D, qual a função dele na digestão, no processo digestivo, na verdade? É absorver nutrientes. A absorção de nutrientes acontece no intestino delgado. Então, a função é absorver, a absorção de nutrientes. Beleza, Ana Lia, entendi. Sou muito ligadinho, muito obrigada. E a do intestino grosso? A do intestino grosso, que eu vou colocar aqui, ó, I, G. A função é absorver, a absorção de água e sais minerais. Então, meu amorzinho, tu que não bebe água nem um pouquinho na tua vida. Todos os alimentos que tu consome, basicamente, são formados também de água. E eles têm que vir aqui para o intestino grosso para ser absorvido. E como é que é essa absorção? Se o que reveste é o tecido epitelial, essas células vão ter que ter alguma coisa na sua membrana para absorver. Então, vamos para as primeiras especializações. Agora, a gente vai falar um pouco de culinária. Chama a família aí e vamos fazer uma enquete. Quem gosta de dobradinha? Sua mãe já fez dobradinha na sua casa? Sua avó, sua tia, seu pai? Se come dobradinha, você gosta, você não gosta? Mondongo também é chamado em alguns lugares lá no Rio Grande do Sul. O que é dobradinha? A dobradinha é uma comida feita com o intestino delgado do boi. Quando cozinha, sai até um cheiro. Mas pensa que se fosse intestino humano, essa é muito pior. Porque ainda o boi é herbívoro. E se tu for ver, se tu gosta, quando tu comeu, tu sentiu uma textura, um crespinho. Se tu não comeu e só viu, tu conseguiu observar que essa parte aqui do intestino é crespinho. E eu sempre digo para os meus alunos, esse crespinho, um dia a gente estava na fila de um buffet, eu e uns alunos, e tinha dobradinha, comecei a dar aula. Olha a dobradinha, olha aquilo que a gente fala do intestino. Tanto do boi quanto do ser humano, se tu pega aqui esses vários e vários metros e tu olhas com cuidado, a olho nu, tu vai perceber que ele é, como se fosse, vou usar uma palavra, uma tripinha. E essa tripinha, gente, na parte de dentro, tá? Ela é formada por titinhas, que é essa partezinha crespa que toca no dente ou que tu enxerga. E aqui passa o alimento, tá? O alimento vai passar aqui, para ele ser absorvido e cair na corrente sanguínea. Como é que se chama o nome dessas tripinhas, desculpa, dessas tetinhas que formam o intestino delgado? Isso aqui se chama vilosidades. E essas vilosidades, elas servem para quê, Analia? Essas vilosidades, elas servem para aumentar a superfície de contato. Pensa o seguinte, o que vai absorver mais? Uma região que é lisa, assim, ou uma região que ela é toda onduladinha, que pode entrar por cima, pode entrar por baixo, pode entrar por cima, pode entrar por baixo? Essa região aqui vai ser bem mais absor... Vai ter bem maior capacidade, vai ter maior capacidade de absorção do que essa daqui. Por isso que essas vilosidades, elas são assim, desse jeito. E por isso, quando tu come a dobradinha, tu sente no teu dente. Agora, Analia, adeus me livre, não gosto, sou vegetariana. Beleza. O que que acontece? Isso é uma especialização da membrana? Não, senhor. Olha como tudo é muito perfeito no nosso organismo. Se tu pegar as células que compõem essas vilosidades, como que elas serão? Elas serão do tecido epitelial. E como que elas serão? Elas serão assim, ó, célula, 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 com um núcleozinho aqui. E lá na superfície, elas terão também tetinhas, para aumentar o grau de absorção. E se essas tetinhas grandes, visíveis ao olho nu, se chamam vilosidades, como que se chamam essas tetinhas aqui, ó, que são bem pequenininhas e que estão na membrana plasmática? Microvilosidades. Então, nesse vídeo, a gente aprendeu as primeiras especializações da membrana, que são do tecido epitelial interno, que servem para a absorção de nutrientes. Microvilosidades. Não confundam, isso não são cílios, isso são microprotuberanças, protuberanças, desculpa, na superfície da célula do tecido epitelial, que servem para absorver, aumentar. Mas ali, eu não tô acreditando em ti, os seus vizinhos são muito enganosos. Nem tá na ordem aqui, ó. Comecei no mais importante, vou ir aqui. Ó, aqui está. Ó, aqui começa uma fotografia, até em outro slide, já vamos às microvilosidades. Olha aqui, ó, ele até coloca uma fotografia de uma célula. Olha as microvilosidades, essas extensões. Imagina se ele só tivesse essa superfície de absorção. Imagina a possibilidade dos nutrientes entrarem por aqui, ó, e chegarem na célula e caírem no sangue. Olha aqui as microvilosidades em específicos. Aumenta a superfície de absorção. São, estão presentes nas células de absorção. E olha a foto, que coisa linda das micro... Isso é uma foto real de uma célula, tá? Então, se tu olha a tetinha no microscópio, a vilosidade do intestino delgado, tu vai superampliar e vai encontrar essas microvilosidades. Os nutrientes vão entrar por aqui e cair na corrente sanguínea. Ó a fotografia aqui. Então, microvilosidades. Primeiro tecido, primeira especialização da membrana. Beleza? Já vamos para a próxima. Então, é específico de um tecido, que é o tecido epitelial de absorção, que está presente no intestino. Próximo. Próximo.